Boa noite, boa noite a todas e todas. Sou o Alexandre Pantaleão, candidato a vereador pelo Partido Socialismo e Liberdade, com o número 5884. E hoje nós estamos aqui com a nossa última live durante a campanha. As lives, pessoal, elas têm o objetivo de nos capacitar também. Como eu disse há pouco com a nossa companheira que vai bater esse papo com a gente, a Beth, eu não sou um iluminado e o nosso mandato tem que ter a característica de um mandato coletivo e participativo. Nós temos que respeitar as pessoas que defendem e que são lutadores de causas do meio ambiente, do transporte público, da mobilidade urbana, da economia solidária, da agricultura familiar, como da causa dos animais. E hoje eu estou aqui com a nossa amiga Elisabeth Timbor, que é professora, fisioterapeuta e protetora dos animais, militante da proteção dos animais. Beth, é um prazer ter você conosco aqui, você é uma referência para mim e para muitos, né, na cidade do Rio de Janeiro, especialmente nessa militância que você traz com muito carinho e muito respeito para a causa animal. E a Enita sempre fala para a gente, uma amiga nossa em corpo comum, que ela sempre coloca o pantalhão, você tem que conversar com a Elisabeth. E por isso que a gente está batendo esse papo aqui. A gente sabe, como você falou, que o problema dos animais é um problema muito sério, desassistido, não há uma política pública para a causa dos animais. Nós temos hoje, como você falou, mais de um milhão de animais sem assistência nenhuma na cidade do Rio de Janeiro. E a gente está querendo saber de você, né, o que que você vê, como você enxerga essa política pública, essa problemática de uma cidade que é rica e sequer tem uma secretaria voltada especificamente para a proteção dos animais. Então, boa noite, pantalhão, boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite, me sinto muito honrada de estar participando, e principalmente da última live, a gente está então encerrando a sua atividade nas redes sociais. E em relação à proteção animal, eu já venho atuando na proteção animal por volta de 30 anos. E durante todos esses anos, o que a gente costuma ver é uma desassistência completa ao protetor e aos animais. Como você mesmo falou, e eu já tinha ressaltado para você no nosso bate-papo anterior, nós temos aproximadamente um milhão de animais abandonados na cidade do Rio de Janeiro. Isso fora os animais domésticos que estão ligados a uma pessoa, uma família, uma residência. Só que esses animais, eles precisam de assistência, assim como nós humanos também. Isso já foi provado que os animais, eles sentem dor, sentem emoções, assim como a gente. E eles têm que ser assistidos também em relação à saúde. Uma das atividades que é importantíssima para que a gente possa ter um controle desses animais é a castração. E existe uma necessidade que a gente tenha mais postos pela Prefeitura do Rio e também outras opções para aquelas pessoas que trabalham durante a semana e não tem como levar o seu animal durante a semana e não tem atendimento sábados, domingos e feriados. Isso pela Prefeitura do Rio. Nós temos outras instituições particulares e que é cobrado. E aí a gente coloca, sinaliza que a Prefeitura, ela tem essa obrigação, até como controle de zoonoses, a questão da vacinação, a questão do controle de natalidade dessa população. E a gente também ter uma assistência para as protetoras. Porque, na verdade, a protetora, ela faz um trabalho que é o trabalho que deveria ser executado pela Prefeitura do Rio. Então, com os recursos próprios, recursos financeiros, e eu deixo isso bem claro, e eu quero especificar aqui que são recursos financeiros, a maioria das protetoras tiram do próprio bolso para castração, vacinação, alimentação desses animais, tanto que estão na tutela dela, das protetoras dentro das residências, quanto os animais que estão abandonados pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, é muito importante sinalizar isso, porque quando alguém tem um protetor como vizinho, muitas vezes, olha, até com certo preconceito para esse protetor. E, na verdade, esse protetor está exercendo uma função extremamente importante dentro da nossa sociedade, porque ele está fazendo um controle de natalidade, ele está recolhendo esses animais abandonados e desassistidos pela Prefeitura do Rio. E ressalto sempre, com recursos financeiros próprios, porque a Prefeitura não nos dá assistência nenhuma. Então, dentro dessa perspectiva, eu venho conversar com você também sobre a questão de um hospital veterinário 24 horas, que é uma necessidade que nós temos, o controle populacional desses animais, que aumente os centros de castração, que nós temos poucos e que não atendem a população, não atende nem, não tem um atendimento amplo para esses animais e também campanhas de doações para esses animais. Porque, no momento que a Prefeitura entra, faz uma publicação, faz uma divulgação ampla sobre a doação dos animais, sobre esses protetores que estão com esses animais e precisam ser adotados, é claro que isso faz com que a população comece a se interessar. Então, essas são as nossas propostas, as nossas reivindicações. Eu acho, eu conversei com algumas pessoas, que são pessoas que são militantes, assim como você. Então, as propostas que nós temos aqui para o mandato, né, que é um mandato, que será um mandato de muita luta, ele tem essas mesmas, esses mesmos objetivos que você acabou de falar. Só que ainda tem algo que a gente está pensando em provocar, é a gente apresentar um projeto de lei para a gente poder criar um grupo municipal de bem-estar animal e saúde pública. E ele vai ter o objetivo de financiamento, investimento, né, aprimoramento contínuo de ações destinadas ao controle animal, promoção do bem-estar e implementação de medidas de prevenção, inclusive de zoonose e demais agravos. Assim também, o Bete, como incentivar, fortalecer e subsidiar a prática do cuidador e cuidadora dos animais. Porque, no modo geral, como você está falando, eles estão desassistidos e muitos estão doentes. Isso é muito grave. Isso é responsabilidade, sem dúvida alguma, do poder público. Mas esse poder público, ele sempre se exime, né? Você veja só, só para você ter ideia, um prefeito, um gestor público que extingue uma secretaria importante com uma secretaria de animais e coloca ela numa categoria de subsecretaria, né, onde a gente não tem como acompanhar de forma transparente a aplicação do orçamento nela, não dá para a gente levar a sério um gestor público desse. E aí, eu acho que é importante, sim, a gente precisa capacitar os profissionais que lidam com as diversas áreas, com as diversas espécies, porque a gente não tem só a questão, por exemplo, do gato, do cão, mas temos também do equino. Então, as pessoas precisam entender, né? Até mesmo para a gente reforçar, fiscalizar e coibir práticas que causam sofrimento, e sofrimento muito perverso nos animais. Então, a proposta para a gente criar esse fundo, ele é muito parecido com os fundos quando se cria, por exemplo, dos fundos ambientais, do meio ambiente, né? E como que ele vai ser alimentado? Por exemplo, ele pode ser alimentado de multas relativas às leis de defesa dos animais domésticos, né? Como próprias dotações orçamentárias. E esse fundo específico, ele tem que ser empregado em ações direta ao bem-estar do animal. Sem isso, sem isso, é tudo conversa fiada. É conversa fiada mesmo. Então, a gente precisa ter essa clareza, tá? Que para a gente poder lutar, a gente vai ter que ter um fundo específico, a gente pode até, para você ter ideia, utilizar parte do Reut do petróleo. É possível fazer isso, sim, né? Se a gente quer fazer esse fundo, a gente pode intermediar, não seria a palavra intermediar, mas dialogar até com outros entes republicanos, como o Estado e a própria União. Um gabinete que tenha uma característica de luta, eu acho que a gente consegue fazer muita coisa. Eu não consigo também, e aqui, para isso, a gente precisa criar algumas medidas, por exemplo. A gente precisa fazer um censo na cidade, né? Para a gente ter noção da nossa população de animais domésticos. E registrá-los no CPF do camarada. Ele tem o dono dele, ele tem que ser responsabilizado diretamente. Ele tem que estar cadastrado lá na secretaria dos animais. Olha, esse cidadão, ele tem um animal tal, com tal idade, tal sexo, nas condições tais. Aí a gente começa realmente a ter um tratamento mais sério para isso. Agora, se a gente não fazendo isso, a gente vai ter o que temos hoje, né? Por exemplo, a gente tem aqui a questão da fazenda modelo. Que não funciona. Os animais estão lá, né? Dá pena. E o acesso, inclusive, para fiscalização é muito difícil, é muito perverso. O que significa o que eu quero dizer, né? Possivelmente, até esses animais, eles não têm um registro, uma catalogação dentro da própria secretaria. Então, se a gente for querer provocar, por exemplo, o Ministério Público para saber informações de quais animais e o estado dele na secretaria, a gente não tem. A gente não sabe. Então, a gente precisa ter um... A gente precisa criar esse mecanismo. E, para criar esse mecanismo, eu acho que a gente vai ter que provocar a criação da primeira conferência dos protetores e protetores dos animais na cidade do Rio de Janeiro. Porque são vocês que vão mostrar para a gente, os legisladores, quais são os tipos de política pública que serão efetivos. Eu não acredito, sinceramente, Humberto, Elisabeth, que uma pessoa seja capaz, tem a iluminação tamanha, para ser capaz de resolver os problemas de todas as áreas. Eu não acredito nisso. Eu só acredito em formulação de política pública com a participação daqueles que discutem aquele tipo de área, e aquela discussão na sociedade. Então, a criação de uma conferência ou de um congresso, para a gente poder, a partir dela, criar mecanismos para a política da defesa dos animais, eu acho que é fundamental. Por exemplo, a gente estava conversando com uma amiga que é do Ibama, e ela falou o seguinte, olha, Pantaleão, o 1746, ele acaba não funcionando muito bem, por exemplo, para a questão dos animais silvestres, porque ele não tem autonomia específica para esse tipo de atendimento. Então, a gente precisa criar, oferecer uma autonomia, patrulha ambiental, dando um atendimento separado, inseparado do 1746. E aí, sim, a gente vai garantir um atendimento exclusivo para isso. Olha só, por que ela deu essa sacada? Porque ela é uma pessoa que atua nessa área e ela vê essa dificuldade. Então, são esse tipo de coisa que a gente tem que atuar. Não entra na minha cabeça, como você disse, nós termos um milhão, isso por baixo, né, de animais abandonados na nossa cidade, sem a gente ter um atendimento clínico, um hospital veterinário público, com atendimento 24 horas. Não dá, isso é inconcebível. E eu acho, inclusive, que esse hospital, além do atendimento geral, ele também tem que fazer castração, vacinação, e até mesmo parto. Porque é um sofrimento você ver os animais sozinhos, sem um acompanhamento, tendo parto. Muitos animais morrem, inclusive, durante o parto. Isso é uma situação muito precária, muito ruim e desumana. Então, a gente precisa, assim, criar esses centros de atendimento à saúde do animal. E ele tem que funcionar 24 horas e todos os dias da semana. Aí, alguém chega para a Batalhão, mas como aí não funciona? Eu falo assim, mas não funciona por quê? A prefeitura não tem dinheiro para o hospital público, para nós, seres humanos? Eu falo assim, você que pensa. A cidade de Rio de Janeiro, se fosse um país, seria dentro dos 184, 187 países, 184 repetidos pela ONU. Olha! Se ela fosse um país, ela seria o número, o trigésimo. Você sabe que ia ser o número 30, entre quase 200, dos mais ricos? É muito dinheiro, gente. Não é falta de dinheiro. É falta de atenção para cuidar daquilo que é a obrigação dele, do gestor público. Então, Beto, eu acho que o caminho é esse mesmo que você falou. Porque a gente tem que estar discutindo isso, mas eu, com todo respeito, a sua opinião, eu acho que a gente tem que fazer um congresso para a gente juntar esse pessoal todo, todos os nossos protetores e protetoras, e aí a gente junto vai criar linhas de atuação. Sim, claro. A sua ideia é perfeita, eu também acredito, e defendo sempre as narrativas dos diálogos. claro que aqui eu estou trazendo as necessidades que refletem o meu dia a dia como protetora e como ativista da causa. Claro que as necessidades, a maioria são comuns a todas, mas a gente tem que ouvir todas as protetoras, o maior número possível, até para que a gente tenha um encontro democrático e dali a gente consiga efetivamente levantar propostas que a gente possa tentar concretizar. Em relação a trabalhar junto, eu acredito muito nessa questão do diálogo democrático. É claro que eu sei que você não vai resolver tudo, mas você se dispõe a ouvir, você se dispõe a tentar encontrar soluções juntos. E isso, Pantaleão, já é algo que me deixa muito feliz. Porque, hoje em dia, quantas pessoas no nosso dia a dia a gente encontra que estão aptas a ouvir. E quando a gente tem um candidato a vereador dentro do município do Rio de Janeiro que traz esse diálogo, principalmente para a causa animal, é claro que eu vejo com muitos bons olhos e eu já falei, meu voto é seu por conta de diversos outros temas que você levanta. Mas é claro que é a proteção animal que é o nosso tema agora e é o que eu defendo, é o que eu luto por ser ativista também, é de extrema simpatia. O hospital veterinário, 24 horas, é uma necessidade não só para a proteção animal, é uma necessidade para a população do Rio de Janeiro. Porque a gente está falando de controle de zoonoses, a gente está falando de controle de natalidade, a gente está falando dos exames que são necessários para qualquer animal no seu dia a dia ao longo de toda a sua vida. A gente tem a questão das pessoas do cidadão, pagador dos seus impostos, que trabalha durante a semana e se o hospital só trabalha, só abre, só atende de segunda a sexta em um determinado horário, é claro que essa população do Rio de Janeiro não será atendida. Então, a gente precisa de um hospital veterinário, 24 horas para atendimentos de emergência e que tenha também dentro do seu expediente, de acordo com as necessidades de cada animal, de cada tutor do seu animal. Se eu trabalho de segunda a sexta e preciso levar meu animal para fazer uma ultrassonografia, uma cesariana, uma vacina, eu não vou encontrar um hospital público que me atenda. E eu preciso que isso tenha de segunda a segunda. Então, é uma necessidade não só da causa animal, da proteção, é uma necessidade da população, dos cidadãos do Rio de Janeiro que são pagadores de impostos e não estão vendo o seu retorno para isso. É lamentável, a gente vê, por exemplo, pessoas como você que trabalham durante a semana toda e aí na folga de vocês, nas suas folgas, vocês se dedicam como um verdadeiro, eu não sei, dizem que anjo não tem sexo, mas como verdadeiras anjas para a causa dos animais. Eu tenho observado também, e eu tenho observado isso em conversa com pessoas que são protetoras. amigas, eu falo, eu tenho amigas que estão doentes, elas estão doentes e elas não têm inclusive nem prioridade de atendimento nas instituições públicas e essas pessoas não conseguem, elas não estão conseguindo, elas se dedicam de tamanha emoção, elas se dedicam tanto que elas acabam adoecendo porque elas não conseguem resolver o problema dos seus animais. Olha só que coisa louca. Aí você vai procurar, por exemplo, uma fazenda modelo, aí você encontra lá os animais que estudam as doenças chamadas de doenças psicossomáticas. Olha só, isso é uma situação muito grave, isso é uma situação grave. Então, por isso que eu tenho essa perspectiva da gente criar esse fundo, porque esse fundo, aí o que acontece? Com o fundo, não teremos, o poder público não terá desculpa, porque primeiro ele tem que ser transparente, porque as notações dele no orçamento, o prefeito pode fazer o contingenciamento, não pode? Pode. só que é o seguinte, a gente pode tentar criar, inclusive, a gente pode criar, criar, inclusive, um organismo para que parte do orçamento dotado e botado por nós para a área ambiental, para a área da produção dos animais, ele seja obrigado a cumprir. A gente sabe, sim, que o, como o atual gestor da cidade do Rio de Janeiro, ele descumpriu leis obrigatórias da área da saúde e da educação. Só que aquele que fizer isso, ali, a gente tem como enquadrá-lo juridicamente. Então, o cara já vai ficar mais preocupado em descumprir o orçamento para determinadas áreas. O Ministério Público, por exemplo, agora, não sei se você sabe, ano passado, ele entrou com uma ação, está tramitando, é claro, não foi julgado ainda, do desvio de 1,5 bilhão só da saúde. É uma vergonha, não é? Tem um gestor público que desviou. Como tem outro também, da sua não, da não aplicação dos 15%, dos 20%, na educação, que é o que determina a Constituição Federal. Então, quer dizer, o cara, quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, não, mas ele não cumpre para isso, vai cumprir, então, uma cláusula que você pode propor para aprovação na Câmara, do cumprimento mínimo do orçamento para a causa animal. Sim, ele pode até não cumprir, mas o problema é que aí você está criando o mecanismo de punir, entendeu? Então, é diferente dele não ter, da gente não ter nenhum mecanismo de cumprimento do orçamento para a área do animal para que a gente tem hoje. Ele pode fazer o contingenciamento do que ele quiser, né? Inclusive, ele acabou com a Secretaria dos Animais. E a gente tem aqui a Fazenda Modelo uma área extremamente ociosa, linda, imensa, toda abandonada. Então, a gente tem várias, várias questões que a gente pode colocar para a criação desse fundo. as multas, parte do Reut do petróleo, né? E o orçamento, a própria adotação orçamentária. Agora, quando a gente cria uma discussão, né? E aí, eu acho que o gabinete, o poder legislativo, ele pode fazer isso. Inclusive, provocando a própria, o próprio poder executivo para a gente criar uma conferência para debater políticas públicas para causas animais. e aí a gente vai ter uma resolução de proposta para ser implementada institucionalmente, aí o foco, o tamanho, fica muito maior, entendeu? Aí fica muito difícil, porque você, como você disse, a gente tem uma discussão muito ampla. E aí, vai dar um volume de informação tão grande que é, eu acho que vai ficar muito difícil deles não quererem cumprir essas políticas que a gente vai propor via essa, essa conferência. Então, Elisabeth, eu acho que a questão dos animais é uma questão urgente, mas eu volto a falar para você que, como eu falei para a Ineta, falei para o Glauber, para a Glaucia, a Maria Isabel, são pessoas que eu tenho discutido essa questão, um amigo nosso chamado Zé de Clóvis, o que a gente tem que ter, a meu ver, é a humildade e a capacidade verdadeira, democrática, de estar disposto para ouvir. Se a gente não se coloca nessa condição, você não constrói nada, você é mais um dos que já estão aí. E a proposta do nosso mandato é uma proposta de muito barulho, tá? Não é uma proposta de ficar sentadozinho lá na cadeira e aprovando e na tribuna discutir, não. É uma proposta de mandato de mobilização popular mesmo. um amigo meu falou o seguinte, Pantalhão, se você conseguir colocar em prática essas questões que você coloca aí, por exemplo, como a criação de comitês populares, né, em vários pontos da cidade, para formulação política e mobilização popular, para levá-los à Câmara, cara, você vai entrar para a história. Eu falei com ele, olha, cara, eu não quero entrar para a história, não. O que eu quero é mostrar para a população que é possível termos de legisladores bem diferente do que a população está acostumada. Porque, como você mesma disse, Isabel, é inaceitável a gente ficar pagando impostos e termos que fazer o papel do Estado. Isso não tem lógica. Né? O cidadão, a gente tem que ocupar o nosso espaço, claro, com aquilo que a gente quer, que é o lazer, é o estudo, é estar do lado do animal que a gente gosta, mas com saúde, né? Mas não a gente tem que ficar sofrendo, como aconteceu comigo, como acontece com um monte de animais, né? Que estão aí morrendo, sofrendo, não tem um mínimo de cuidado, atendimento, né? E como as pessoas também, né? Eu perdi recentemente o sobrinho, poxa, um garoto de 16 anos, nos braços da mãe, na porta de uma unidade hospitalar, o atendente falando que ele não podia ser atendido porque ele tinha três anos acima do máximo permitido. Isso é inaceitável a gente ter uma sociedade com esse tipo de rancor. Parece que as nossas crianças e os nossos animais, né? Parece não, na verdade são. Né? são tratados como algo ruim. As nossas crianças é o futuro desse país, gente. Elas merecem todo o respeito. Nós temos que tratar delas com maior cuidado e carinho. Mas elas não... Né? Todos os dias eu vejo os meus ônibus, agora não por causa da pandemia. Mas as crianças uniformizadas, ao entrar num ônibus, é uma humilhação. Eu não consigo entender isso. Né? Como é que pode a gente ser parte da nossa sociedade que maltrata tanto as nossas crianças? Como é que é possível a gente ainda ver hoje em vídeos que as pessoas postam de pessoas matando animais apauladas, gente? Como é que é possível a gente conceber isso como algo normal? não tem. A gente vê demais aí como equinos com tanto de tanto peso, carregando uma carga imensa, sendo chicoteado. E eu acho que isso é normal, gente. Então, não dá para a gente aceitar isso. exatamente. Exatamente. Então, é o que eu estou falando. Eu não sei resposta para tudo e nem quero ter resposta para tudo, mas eu preciso da ajuda das pessoas que participam dessa discussão. A gente precisa estar, de fato, ombriado, mas com sinceridade mesmo, porque é possível sim a gente mudar essa situação. eu vou te falar uma coisa aqui, quando eu vejo, por exemplo, a Renata Souza como candidata a prefeita, e muitas pessoas colocam, inclusive, que ela não seria a melhor candidata. Tem muitos desses folclores, para mim, são folclores. Eu falo assim, gente, vocês já conversaram com a Renata? Vocês já sentaram? Já ouviram a Renata no debate? Vocês não conhecem, vocês não sabem o que estão falando. A gente tem um monte de candidatos. Pelo histórico da Renata, gente, uma mulher uma mulher que saiu de onde a elite jamais permitiria e imaginaria que ela iria sair. Ela lutou, ela rompeu todas as barreiras que a sociedade, que esse sistema econômico capitalista coloca sobre os nossos ombros. Ela rompeu com tudo isso. Ela é uma referência política, gente. Talvez seja uma das políticas mais jovem, uma capacidade, uma representatividade na sua discussão, na sua luta, talvez uma das maiores que nós temos hoje no Brasil. Aí as pessoas já vão reconhecer, sabe quando? Quando ela estiver lá para os seus 80 anos de idade. Porque a gente tem isso um pouco, né? A gente só reconhece o valor das pessoas quando ela morre ou quando ela não está mais atuando. E a Renata, a gente tem que aproveitar essa energia toda dessa juventude que ela tem. Eu falo isso porque eu já estou com 50 anos, né? Então, para mim, é fácil falar isso, né? Mas não que eu não esteja dividindo o fardo com ela, porque eu sei da minha responsabilidade. Então, a Renata, eu tenho certeza que é uma das únicas candidatas, se não a única candidata prefeita no Brasil, que ela vai abrir espaço para a gente discutir a questão orçamentária e aplicação de leis de defesa dos animais. Eu não consigo enxergar, por exemplo, os outros, porque os outros já estavam no poder e não fizeram. Então, por que agora eles farão? Eu não acredito. Eu não acredito em política que não tem história de luta. Quando as pessoas colocam, eu não voto porque ele não tem escolaridade e tal, essas coisas desse tipo, esses complodes. Eu falo só, gente, o que define a política é a história de luta da pessoa. É ela que forma o seu caráter, é ela que forma a sua condição política. porque se a gente se basear apenas escolaridade, a gente vai descobrir que é isso que a elite bota na cabeça da população, onde na favela não pode criar liderança, onde no seio do trabalhador, o seio dos trabalhadores também não pode criar liderança, porque eles não têm escolaridade. E não é isso, não. Política não é isso. política é algo muito maior do que isso. Uma liderança da causa animal, ela é forjada no seu dia a dia da luta. Uma liderança para a defesa do meio ambiente, ele não é forjado lá na universidade, ele é forjado no seu dia a dia da defesa da causa ambiental. Por aí vai. A Renata é uma pessoa de luta. Então, assim como eu peço voto para mim, vereador, número 50, oitoninho 4, é importantíssimo que a Renata seja eleita, número 50. E não só ela, porque junto a ela está o nosso companheiro Ives Pereira, que é um coronel da polícia militar aposentado. Ele fala o seguinte, o Pontanão, nem fala que eu sou da polícia militar, fala que eu sou um trabalhador da segurança pública. Olha a visão humanista que o cara tem. Então, Huberto, eu tenho essa, eu acho que é possível a gente fazer sim, mas a gente vai construir a discussão da proteção dos animais com pessoas como você, que é uma referência para a gente, especialmente para mim dentro do PSOL, como a Inita, e tantos outros companheiros e companheiras. Você imagine a gente, dentro de uma conferência, a gente reunir esse povão todo. Ninguém vai segurar, não. Mas não segura mesmo. E a gente vai conseguir sim criar esse fundo de bem-estar dos animais. a gente vai conseguir sim fazer um censo para a gente ter a função e responsabilidade. Será uma grande conquista. E a gente vai sim, através desse fundo, capacitar, incentivar e promover e dar assistência às protetoras. Porque quando a gente fala da causa animal, dá a impressão que são só os animais. E as protetoras, não. Elas são algo abstrato, né? Elas são as nossas anjas e anjos. Não, gente. Elas precisam de cuidado. Então, eu agradeço... Ó, você não tem a ideia da felicidade que eu trago no meu peito quando a gente vai conversar com uma pessoa como você. O que late da importância que você tem? Então, para mim, isso é muito, mas muito importante mesmo. Eu sei que eu tenho... A gente tem um outro companheiro do PSOL, que é vereador, que discute essas questões da causa do animal. Mas isso não elimina que outros companheiros como eu e outras camaradas que também estão candidatas discutem essa questão. Então, eu acho que essa é a nossa proposta e a gente tem que engrossar o caldo. Eu estou disposto a participar desse processo. Então, Antalhão, você tem meu total apoio. Eu sempre penso que os nossos diálogos eles são construídos através da democracia. E se a gente se dispõe a ouvir o outro, a gente consegue. e você é um candidato que está sempre disposto a ouvir. Ouvir novas propostas, ouvir novas ideias, e isso é importantíssimo. Então, eu agradeço o seu total apoio à proteção animal, à causa animal. E estamos juntos. Meu voto é seu, 5884, e o voto da Renata, 50. Isso aí. Bom, agradeço muito o convite, agradeço muito o convite, e estou à disposição para qualquer outro diálogo, tá? Obrigado. Obrigado, isso é importante. Isso é importante. Elisabeth, a Silvia está dizendo aqui para a gente, realmente já está encerrando, já estamos chegando aqui, né? Eu quero imensamente agradecer a você, a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua paciência comigo, quem está discutindo isso comigo, e vou deixar aqui claro para os nossos ouvintes, nossos assistentes, se é que seja o nome, as pessoas que estão nos acompanhando nessa live, nos assistindo, escrevendo, debatendo aqui conosco. A minha condição de estar candidata a vereador não é para ficar batendo palma para o executivo e nem para a política pública nos modos atuais. A minha condição de estar candidato é para a gente mudar os ingredientes dessa política nefasta que não serve para nada, a não ser negociação imobiliária e com os grandes agentes da mobilidade das empresas de ônibus. A gente não aqui está disposto a renegar toda uma história de luta simplesmente para estar eleito. O que a gente quer é mostrar para a nossa população que é possível fazer política, mas uma política com um pé mais útil. E é por isso que eu sou candidato. Eu costumo dizer o seguinte, se o nosso bobo não está acontento, ele está solando, significa que os ingredientes não estão bons. A gente tem que mexer nos ingredientes. Se a política pública da cidade do Rio de Janeiro não funciona, se o transporte público do Rio de Janeiro não funciona, se a saúde pública não funciona, se a educação não funciona, se os nossos animais não estão tendo proteção alguma, há algo de errado. portanto, assim como o bolo, nós temos que mudar os ingredientes. Então, vote consciente, pense, pesquise e vote mim. Sou Alexandre Pantaleão, sociólogo, pesquisador e a gente tem muito a construir na cidade do Rio de Janeiro, mas, para isso, a gente tem que estar junto com a nossa população. O número é 50884 e a nossa querida Renata Souza, nossa futura prefeita da cidade do Rio de Janeiro, número 50. Elisabeth, um grande beijo, muito obrigado e até a próxima. Gratidão. Tchau. Tchau. Tchau.